A Mônica Bergamo entrevistou a Silvana Pasques, mãe da Larissa, e na descrição do advogado dos pais, eles estão com o coração destroçado e incrédulos. A conversa com a Silvana aconteceu ontem, o advogado telefonou para a mãe da atriz e a colocou no Viva Voz. No começo, ela pediu que a Mônica não publicasse e depois de meia hora concordou em falar exclusivamente com a jornalista. Nós vamos ver agora alguns trechos da entrevista. Sobre o sentimento de ver a filha no Fantástico, ela disse o seguinte O meu sentimento verdadeiro é de profunda tristeza e de isolação e de imensa preocupação com ela. Amo minha filha e continuarei amando. Tudo que fiz por anos foi respeitar as escolhas dela. Nada foi feito, nenhuma decisão foi tomada sem o conhecimento e o consentimento de Larissa. Sempre perguntamos a ela sobre cada trabalho e esclarecíamos. Você não é obrigada a fazer. A mãe disse que nunca teve a intenção de prejudicá-la. Sobre o patrimônio, a Silvana disse que não pretende entrar em debate público e detalhado sobre questões patrimoniais apontadas pela atriz, mas disse que tudo que foi feito nessa área tinha como objetivo o maior, tinha como objetivo maior, perdão, o bem da filha. Falou o seguinte, a nossa intenção como pais ao construir as empresas foi blindar o patrimônio de Larissa contra terceiros. E ela nega ter tentado controlar a filha e comentou sobre o noivado com o André, dizendo Se houve alguma falha minha e do meu marido foi, talvez, a de pecar pelo excesso de zelo com ela. Fizemos de tudo para ela nunca precisar aprender algo pela dor. Tentamos poupá-la de sofrimentos. No começo do ano, Larissa decidiu morar com o André. A atriz nega que o noivo tenha sido o pivô do relacionamento, da briga, do relacionamento dela com os pais e afirma que os desentendimentos com eles começaram bem antes do ator entrar em sua vida. A mãe de Larissa não esconde que é contra o relacionamento e diz que quando ela avisou que moraria com o André, ela aceitou, mas não concordou. Falou o seguinte, eu tive a intuição típica de coração de mãe ao discordar da decisão da filha. Eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar. Em outro trecho, ela fala que espera que o rompimento com a filha seja revertido e que jamais deixará de ser mãe e de amá-la. Falando o seguinte, não vamos polemizar nem transformar uma gota em uma lagoa. No momento em que ela sinalizar que precisa de nós, com certeza estaremos de braços abertos para ajudá-la no que foi preciso. E aí, Marcele, você acha que a mãe dela se contradisse ao dizer que não vão polemizar o assunto? Mas aí eles procuraram, foi focalizando, enviaram aquele comunicado, a mídia e tudo mais, e acabaram também fazendo uma exposição do caso, né? Sem dúvida. Olha, eu já pensei, repensei, trepensei nesse assunto, e toda vez que eu penso nisso, me dói o coração. Enfim, é meio contraditório mesmo, né? Porque quem começou a expor essa história foram os pais, se não me engano, pela cronologia das coisas. Eu acho que foram eles que mandaram a carta e foi focalizando, acabou falando, exibindo a carta, comentando o lado deles. Justamente por conta dessa história que começou a acender a luzinha, com a mãe não seguindo mais a filha, né? No Instagram, e começou a levantar, e tá acontecendo alguma coisa, enfim, foram escrafunchar aí, e acabaram levantando essa história. E os pais, para se defender, né? Na visão deles, mandaram essa carta, enfim, acho que tudo começou por ali. E a Larissa viu num momento em que precisava contar o seu lado da história, que foi essa entrevista no Fantástico. Então, assim, é meio contraditório isso, não quero expor, mas é a gente que começou expondo a situação que estava envolvendo, né? A gente, que eu digo os pais, né? Expondo essa situação. O que eu fico, Cabreira, é o seguinte, ela agora, nessa história da Mônica Bergamo, né? Na coluna, a mãe abre o coração, conta também, né? O lado dela e tal, mas só que ela diz ali, uma coisa que me pegou lá, o Iaz, é que a gente não vamos entrar em detalhes a respeito dessa questão patrimonial. Sim. Por quê? Porque a Larissa entrou em detalhes, né? Do contrato, o quanto, né? Quanto tinha, o que ela tentou fazer com os pais, né? Um acordo ali, né? Os pais, na visão, né? Do que ela botou ali na entrevista do Fantástico, não aceitaram muito bem, não aceitaram o que ela tinha proposto. Quer dizer, eu acho que essa questão, já que está falando de uma questão, né? De dinheiro, de patrimônio, né? De quanto, de contrato, seria interessante ver o lado dos pais, assim, também, né? Ela não vai entrar em detalhes sobre isso? Por quê? Né? Porque é fácil, assim, né? Dizer, a gente quis blindar a Larissa por conta de interesses de terceiros, porque a gente não quer nada, não? Mas eu estou confusa agora, sabe? Aquela coisa que quando você lê as duas coisas em dois momentos diferentes, você acaba ficando confusa? Mas não queria, mas ela abriu mão total do patrimônio, né? Não quer entrar na justiça para poder ver como é que faz isso? Ela, segundo ela, ela abriu a mão total para os pais. Ela disse a respeito da mesada, né? Que ela, que ela, enfim, do que os pais estavam querendo, além do acordo, né? Que supostamente... Sim, queriam uma mesada. Eles queriam uma mesada, acho que 6% em cima de tudo que ela tinha, que ela ia ganhar. Ia ganhar. Sabe? Essa coisa, assim, meio, 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 meio torta. Então, assim, eu acho que se contradiz, eu acho que se está todo mundo abrindo o jogo, então também abra o jogo nessa história de patrimônio mesmo, sabe? E vamos vendo o que vai dar. É, olha, e as, dói muito, muito mesmo, meu coração, porque ver uma família, né, se esvair dessa forma, e é um caso, assim, que num, 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 cada dia aparece uma nova história, né? Nesse, nesse imbróglio familiar aí. Sim. Então, assim, você acorda pensando, que capítulo eu vou assistir hoje, né? Isso. Que episódio vai ser? O episódio vai subir, assim, né? Na, na legenda do episódio é o quê? O que que vai ser hoje, né? A gente fica esperando, é, é, saber como é que isso vai se desenrolar. E que desenrole da melhor maneira possível, né? Assim, pra ambos os lados, assim, se ela tem que tomar conta, tomar pé do patrimônio dela, de gerir a carreira dela sozinha, que faça, porque já tem idade pra isso e tem todo direito pra isso. E que os pais... Dizem. Os pais. É. Eles perderam uma oportunidade de desmentir, né, de alguma maneira, as coisas que ela falou, porque tem áudios da mãe dela falando que não abriria mão de, de cuidar do dinheiro dela. Inclusive, tem áudios, né, na entrevista do Fantástico, a Larissa mostrou esses áudios, ela falando que ela só teria o título de mãe pra Larissa. Então, assim, já que começaram, né, como você bem disse, a desmentir, que desmentam, de fato, as coisas. Porque não é uma questão só de, ai, a gente não tem o que dizer. Porque eles já foram expostos também. E, de alguma maneira, eles têm que se defender. Porque, né, estão sendo acusados. Que pessoa que fica sendo acusada, 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 e acha que tá tudo bem, não quer... Não é se expor, é se defender. Sim. Até, enfim, ter algum tipo de respaldo. Enfim, vamos ler os comentários, Marcelo, porque a galera aqui, minha filha, está hablando. Entendeu? A Thali Rocha disse o seguinte, ela disse tudo, menos quando vai devolver um patrimônio que não é dela. A Giovana mandou, Marcelo, que forma bonita e delicada de falar. Adorei você, a Marcelo é uma querida minha. Obrigada, Miquel.